Fala aí galera, tá tudo susto? Tô voltando aqui com o gameplay de Diablo 3, Rip of Souls, a expansão nova do Diablo 3, e eu vou mostrar pra vocês um outro modo de jogo, que é o modo de aventura, eu já acabei zerando a campanha, fiz aquele início da campanha com vocês, e eu fui até o final no suplício mesmo, eu sou lá no suplício 1, 1, só tive dificuldade, no final, no Maltael, e aí eu pedi ajuda do universitário pra me ajudar lá, pelo menos no suplício de cara, com as equipes que eu não tinha pego muita coisa, não rolou não. Então vamos iniciar aqui no modo aventura, vou explicar um pouco pra vocês sobre isso, vamos lá, explicar não, mas mostrar né, explicar só o que tem de novidades e mostrar as coisas. Então, aqui no modo aventura, o que que você faz? Você aperta o M, e aí você já tem os seus objetivos. Deixa eu voltar aqui, tem ó, missões do ato 1, do ato 2, 3, 4 e 5, aqui no momento eu tô com bônus no ato 3 e no 4, porque ele achou que eu tô nesse nível aqui, meu personagem. No início eu tava com bônus no 1 e no 2, agora eu tô com bônus aqui. Então eu vou fazer no 3 mesmo, e aí começa aqui, e já vou direto pra... pro mapa que é o negócio. Então armazém do campo de batalha, mata os inimigos, armazém do campo de batalha, nível 2. Isso, ok, vamos procurar, agora tem que procurar as tretas né, procurar as tretas. A senhora, o que que é isso aqui? Isso aí é treta. É da arma que eu dropei, eu não mostrei pra vocês né, eu tô com isso aqui, isso aqui ainda é da época do level 60, e eu acabei de dropar essa arma, e aí já coloquei ela, e já morreu o bicho. Porque daí eu tenho a chance de invocar um campeão fantasma, que é o que vocês viram lá. Tem aqui um evento pra fazer aqui, eu não vou... opa, é pra baixo. Eu vou tentar ir direto pros objetivos do negócio. Que é o que eu recomendo fazer né, a não ser que vocês vejam com um grupo muito bolado que dá stun kill nas paradas, aí tu pode ir fazendo as outras tretas. Ok, eu acho que eu entrei em lugar errado, aqui tem outro evento, é ali embaixo Eric, você tá perdido. Eric, você não já cansou de fazer? Cada hora é uma missão diferente, essa aqui eu não fiz. Ah, eu mudei minha build também, como vocês podem perceber. Eu tô com uma build um pouco mais agressiva, inclusive meu DPS subiu a horrores em relação ao que era antes né. Não só por equipamento, mas também pela mudança na build. Eu não vou poder abrir pro time combat, como eu soube, eu vou matar logo. Vai cara, é esse negócio aí. Então vamos limpar tudo aqui, isso aqui é suplício, parece que tá morrendo aqui em papel. Quer dizer, eu não tô morrendo aqui em papel comparado com o que eu já vi por aí né, porque eu ainda não tô com os equipos bolados antes. Eu tô melhorando. Mas eu consegui acertar essa build aqui, porque antes eu tava com a build muito tanque, tipo... A build de antes, o que acontecia é que toda parte que eu ia, eu tancava tudo em cima de 5 mil lasers, em cima de fogo, em cima de poisons, tomando de doom, congelando e etc. E a vida não ficava nem na metade, era mais ou menos isso, tô zoando. E aí, era bom que eu tinha um mage pra detonar tudo, só que passou lá, na minha certeza, melhor que eu dê dano né. Até, essa build de tanque no diabo não funciona muito bem, principalmente se você estiver com a... Só com o pessoal do jogo público, né, não sei que seja um mage que vai adorar, né, se você está no capuz pra ele só ficar paradão lá, dando dano. Ele também só vai querer isso se tiver o dano não muito alto, você viu o que acabou de acontecer ali, né. O efeito refrescante do critical e o pulante aqui do grifo aqui, que explode. Eu tô no andar errado, vocês estão ligados, né, que eu tô matando só porque eu tô falando com vocês, mas era pra eu passar direto. Tá, vou passar direto que eu tenho que ir pro segundo nível. Tudo que eu matar aqui não adianta em nada. Aí, Eric, onde é o segundo nível? Eu não tenho a menor ideia. O diabo, né, os mapas são aleatórios. Então, vou procurar o segundo nível. Por mais que eu não esteja mais tanque, eu ainda tenho 700k de vida. E tenho 75% de arma e 75% de resiste all. Ah, Eric, então quanto você estava antes, você imagina. Eu tinha bloco, eu estava com um escudo. Eu estava com um escudo. Então, eu tinha tipo 80% de... Era 80% de resiste all, mas... Pô, que coisa chave. Dá um par aqui só pra passar. Vou pegar aqui alguma coisa. Era 80% de resiste all, mas 84% de arma que eu estava. Eu estava... Em matéria de defesa, né. E em alta build eu tinha salto, eu tinha outro grito. Eu tinha o grito defensivo, né, cara. Eu estou com o grito ofensivo. Cadê o diabo do segundo level, tá no ar? E eu tinha o salto servido pra duas coisas, né. Pra me locomover. Agora, pra me locomover, quando fico travado, eu rodo. Tem gente no caminho, eu rodo, que eu saio atravessando. Né, foi a tática. Foi a tática. E eu soltou, eu soltou com essa... Vejo, vejo vários inimigos. Só que eu não quero ver inimigo nenhum. Quero ir embora. Quero achar o... Deixa quieto. Me deixa quieto, porque eu estou passando, procurando. Aqui não vai ser, né, Eric? Aí vai ser. Aqui não vai ser, né. Daqui a pouco eu olho, é. Não é? É. Aqui não vai ser, então é. Então, esse nível aqui que eu tenho que matar tudo. Tenho que matar tudo. Então, esse aqui a gente... Quando vier os bichos pegar o baú aqui. Esse... Por que você pega os baú sem ser os baú mais bolados? Porque eu tirei aquele que colar num baú desse, cara. Vamos juntar a galera. Vamos juntar o bichão. Bichão aqui. Eu tava usando a outra avalanche. Tava usando a que tinha três marcadores. Cheguei a usar aquela que dava refil mais rápido. Mas eu prefiro ter essa aqui. Dá o dano boladão. Eu ainda não tô com equipe de dano ígne. De elemento que aumenta o dano ígne. Mas eu tô usando quase tudo ígne, menos isso aqui. Porque eu só tô usando isso aqui pra andar e pra recuperar fúria. Tipo, pra andar quando fico travado e recuperar fúria. Só pra isso. Que eu tô usando coisa. Opa, temos aqui um... Ainda bem que eu stunei a galera antes de ficar congelada. Aqui é quase stunada, maroto. Lá, pera, muito. Chega, fica louco. Não consegui stunar dessa vez a galera. E agora minha vida desce, né? Antes... Eu não tinha esse negócio de ver minha vida descendo. Minha vida ficava sempre fúria. Quase sem fúria. Mesmo quando congelava, né? Ficava quase fúria. Alô. Bicho chato daqui. Fúria sobre a minha lança. Não sei o quê. Só tô fúria. Beijo de fúria, né? Vamos matar logo o bicho. Morreu o bicho. Ainda tem os... Os bichos perto. O bicho tá acabando. Deixa eu ver. Veio até o meu carinha ajudar lá. Por que? Eu congelei o cara. Ah, tem uma chance de congelamento. Acho que uma das barras dele. Ó, você vê? Só batendo normal não dá lá muito dano não. Tem que usar os esquemas. O cara fugiu, cara. Pode não. Tem que usar o bicho. Vai. O crítico. Eu tô precisando de mais chances de acerto o crítico. Ele não tá muito alto no baixo. Ok, vamos ver o pau. E tem gente aqui também, né? Vocês estão fazendo o que aqui? Suruba é essa aqui. Preciso de fúria. Preciso de fúria. É isso aí. Eles estão tentando pegar fúria nele, mas eles não estão deixando. Beleza. E vamos insano. Eu queria que a galera me seguisse eterno, né? Porque aí seria... Não dá. Deixa eu botar o Augusto aqui no meio. Não, o cara te falhou. Ah, só sobrou esse. Beleza. Então, beleza. Aí completou. E ganha nível de Paragon. E aí completou tu volta. Preciso voltar. Completou, volta. Não tem essa. Aí você pode dar uma desvazia. Não, precisa dar uma desvazia. Tem quase nada aqui. E aí você já procura um outro, ó. Já vamos lá. Esse é o modo aventura. O que eu tenho que fazer? Encontro, limiar do abismo. Mate, fera do abismo. Não sei o que ela tá. Tá. Tô indo. Tô indo. Você também pode fazer essa build que eu tô fazendo usando alguma coisa mais defesiva. Se você quiser copiar. Pelo menos colocar o outro grito. Em vez desse. Vou ter que aumentar o dano aí. Porque quando o negócio explode, quando pega crítico explode, dá uma limpeza burra, quer dizer. Pode tirar avalanche. Sei lá, gostei da avalanche. Porque tu fazendo as coisas, solta avalanche, cara. Eu tava usando, como eu falei, a de três contadores antes. E... Tava usando salto. E aumentava a arma. Tava com tudo. Um, tancar, o infinito. Eu tancava realmente o infinito. Só que meu dano tava em... 220. Aí agora... O dano tá em 335. Porque eu tirei um escudo, coloquei a segunda arma e mudei os... Vamos ver agora. Não, você vai ficar aí no socorro. Aqui no... Deixa eu dar a limpeza aqui, que aí ficou irresistível. Tinha tanto bicho aqui que ficou tipo... É... A gente ficou tudo prontinho. É, já acabou minha coisa. Tá, deixa eu rodar, 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 rodar. A rodada é só pra basicamente isso. Deixa eu pegar... Estudar a galera. Botar aí o... A avalanche. A avalanche, no caso, vira vulcão. No caso, é o que eu uso. Aqui é de elementos de fogo. Eu pretendo um dia conseguir as paradas de elementos de fogo. Pra aumentar mais o dano, né? Pretendo. Mas aí é cena do próximo capítulo. Eu espero que eu não cheguei um dano nesse tempo todo pro lado errado, né? Porque eu nem olhei, né? E ele nem era na ponte, sei lá o que. Não, o Limeado do Abismo é aqui mesmo. É aquele cara lá do final. De vez em quando eu esqueço, eu acabo dando grito de batalha à toa. Porque eu tava acostumado a usar o outro grito no 3, né? Porra, que solta, bicho? O bicho se segurou ali e não deu um stun pra eles ficarem quietos ali. Ok. Estamos chegando. Depois de andar meio século, cheguei no objetivo. E eu tô com a bota aqui na 10% a mais. Ok. Eu não sei se eu vou ter que... Nossa. O cara já foi ali. Boladão, bicho. Deixa eu ver se eu tô obudando agora. Acho que quase não tô obudando mesmo. Mesmo não tendo as trezas. Preciso de folha. É, preciso de folha. Preciso de folha. Agora que tá vindo... ... um amigo dele. Pisar um pouquinho. Deixa eu rodar um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo. Tem algum negócio. Não, não consigo. Agora eu vi um monte de bicho. Vou ter que dar um grito aqui. Dei um grito. O cara me pegando no ar e eu dei um grito. Tudo bem. Cadê meu vulcão? O segundo vulcão... ... deve fazer melhorar. Inclusive eu tô usando o... ... o frenesi porque eu tenho uma arma que aumenta o dano de frenesi. Então eu vou usar a outra mais comum. Se eles verem o bárbaro usando, eu tenho um aumento de dano de frenesi. E também pra ficar com... ... o elemento hígdano. É, mas ele não tem arma ainda. Mas eu vou por esse hígdano pra dormir. Porque eu gosto disso aqui. Mas eu gosto da avalanche de coisa. Que é essa avalanche do cãozão. Eu tô expomeando muito esse martelo e não tô ganhando fúria. E eu botei o negócio pra gerar só pra pegar fura, mas não doendo uso. Agora tem fúria, você pode usar. Agora tem fúria, você não usa. Tem fúria, você não usa. Não tem fúria, você não usa. Não tem fúria, você não vai usar. Pronto. Deixa eu rodar um pouquinho aqui. Pegar a fura. Morre de acho. Morre de acho. O bom é você fazer só o martelo quando você tá com a fura cheia, né? Que você tem um bolo de chance de crítico. Quanto mais... É. Mais negócio você tem, né? Pronto. Morreu mesmo assim. Morreu, tudo bom? Demorou? Ah, morreu. Antes ele do que eu. E foi mais uma. Foi mais uma. E vamos ver. Eu vou fazendo aqui. Isso. Isso vai ficar muito grande se eu for fazer toda, mas vamos ver quanto tempo demora. Já tem coisa aqui? Beleza. Ah, essa moleque fica... Quem não tá lá e pra cá... Tenso, tenso. Eu tô acostumado a ficar em cima dentro da explosão e não tomar nem dano. Fiquei ali de bobson. Porque tem que matar mais de 40 cabeças. Tem que matar mais de 40 cabeças. Colocar um tirinho e algumas cabeças. Não, poucas. Preciso demais. Mais. Ah, agora tem bastante. Bastante. Junta aí. E vamos... Vamos fazer boom. Vamos fazer boom. Vamos fazer boom. não vai demorar só se for no meio de todo mundo aí 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 rola eu tenho uma das passivas que tá fazendo ficar com a cura quase infinita aqui porque eu tava no meio do tomando os negócios ganha dois de fúria né que é o não vou dar para mostrar agora vocês sabem o que é que é que sabe o que é que é mas que você não sabe depois eu vou mostrar o que eu quero sei lá de pra fora mata esse cara aí o que eu tava falar assim isso aqui é superstição então por isso que eu tava vendo fúria direto é isso e vamos agora deixa eu ver como é que tá meu inventário né não tem espaço bastante o Eric falando igual eu ainda tem espaço bastante para ver se tem bastante tosse eu vou fazer mais é acho que dá para fazer tudo purifica o baú amaldiçoado eu odeio essa do baú é realmente é um tempo não sei o que eu não estou com dps pode pode até ser ps bom dependendo de onde você está mas para estar no suplício 1 e se não dps é pouco e quer dizer dá para fazer as coisas não é morrer coisa e tal mas é pouco para você fazer uma limpeza rápida e eficiência e eu tinha que estar com os campos rios de dps diferente até não bufado né puro insuficiente depois aqui tudo isso e aqui é aqui que é a treta né tô levando flechado chega aí galera cara esse bicho aqui é chato e aí teve um bicho triste tinha uma muito estranho cara eu deixo de ter um o caso um elite que tinha o nome de garamuço muito pornográfico tá vamos usar logo isso aqui e vamos embora tem que matar essa galera aí coisa e tal te ajudar uns martelados aí ó ó e aí o ó e o o o o Clash que é fúria. Justamente com o curioso. Renovar o grito aqui que eu esqueça. Vou pegar aqui só de zero. Preciso voltar. Ah, não. Interrompeu. Segura ele aí, Templar. Isso. Pra isso que eu te pago. E vamos no último. Vamos no último. Já tá aqui. O que que é? Já tá aqui perto. Cara, às vezes você calha e ele tá perto do bicho, né? Cara. Alto dano, é. Alto dano. Acho que eu não consegui matar o bicho rápido. Achei que eu consegui matar ele rapidinho. Eu tenho que ficar de olho na minha vida. Eu não sou mais tank, né? Se ficar dentro dos raios, tu vai acabar morrendo. Não, matei. Minha saúde voltou. Minha saúde voltou. Vou botar aqui o meu vulcão. Olha quantos raios tem ali. Eu ficava ali, naquilo ali, amarradão. Fava build. Quase sultã. Então sobra um é mais difícil. Você vê que eu consigo dar mais dano porque não tem mais bicho. Então eu gosto de dar uma mobaca. Peguei um escudo maroto aqui. Fazer a curva no raio. Ah não, vamo embora, vamo embora. Ainda mais que é no outro andar, cara. Vai daí, ô galera. Toma. É aqui não. Nunca é aqui. Você sempre esquece isso. Eu achei que eu tava perto. Era enganação. Porque era o centro ali, então tá sempre perto. Sai daí. Ah, o bicho me perdeu. Não, não. Sai daí. Eu quero ir embora. Não tem o salto. Eu quero ir embora. Galera, tem hora. Não quer o vídeo. Gigante off-doom. Sai daí. É que eu tenho que ir. Eu tô achando que eu já tava no andar. Não olhei. Eu tô no nível 1. Tem que ir no nível 2. Não adianta fazer nada aqui. Ah, tem aqui lá só de... Ok. Só agora. Ah, o boss já tá aqui. Vamos dar uma rodadinha. Vamos dar uma rodadinha. Estunadinha. O que é isso aqui? Proteção. Né? O que é que tá aqui, né? A gente pega. É bom, né? Que eu não tô com proteção. Eu tô nessa vídeo. Só tenho superdição, praticamente. Proteção. Pra que que eu tô rodando? Não sei. Vou bater normal. Estunadinha. E vamos lá. Morre. Morre. Às vezes eu exagero no... No martelo. Usando o ancestral pra ver se o cara morre. Ok. Agora tem que matar mais 34 cabeças. Não pegou crítico nenhum. Quando pega crítico no bolão de gente que morre tudo isso. É um efeito... Então acho que considero isso um pouco. Quero mais gente. Vou pegar o grito aqui. Mas é, a leite só se for no bolo. Já me deu fear, maluco. Opa, temos vários, 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 vários. Tá morrendo o repário, né? A leite vai ficar me congelando aqui. Caraca. Tão chato. Tão chato. Me deu fear. Por isso que eu perdi o ponto. Aí me deu fear. Depois me congela. Ah, vai me congelar assim que eu sair do... 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 a questão muito zoeira em questão muito zoeira vai congelar de novo o caraco chato agora eu vou embora pois eu juntar mais gente aqui tá matando só eu acho que tu vai ter com esse top de gente aí né acho que você tá achando que você é o super saiyah é pode que eu acho que tá achando que ainda tá build de tank né vamos procurar mais gente então agora a 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 não ser que que eu vá para o outro andar e tele melhor 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 coisa vou aqui pro outro andar tem até uma tem um negócio que tem como se fazer é é chance o quê o caraca não posso usar aqui porque eu já tô na na treta né e é isso mesmo e é isso mesmo eu entrei onde não devia e não consigo voltar a a a onde que eu tô maluco a merda que eu era que fez a a terra tem que matar a mulher agora que vão matar mais um boys aqui de brim não era que não estava no coisa nem olhei para onde eu tava entrando só queria eu tenho que entender sabe quando você sai se enfiando primeiro o buraco ser ver pode dar problema da problema que eu gosto assim que eu tenho que ser tem problemas aí a o coisa não o e o o a a Não faz um loucura, porque como que é isso? O preconceito é esse. Agora tem vários. Agora tem vários aqui. Falei o rosa e falei a mulher. Tá aqui. Vem aqui. Se eu não aceito. Se eu não aceito. Chega aí, mãe. Pá de fugir, cara. Pá de fugir. Pronto. Ela fugiu de novo. Ela fugiu de novo. Ela fugiu de novo. Já tá as filhas dela aqui perturbando. Em resumo, né? Essa parte aqui é o extra. Ao invés de lutar com aquele monte de bicho. Pelo menos eu acho que é mais interessante lutar um boss que lutar com um monte de bicho. Eu acho. Pode ficar falando mesmo. Eu acho que eu sei. Vou quebrar todos os órfãos do seu corpo. O vulcão. Vai, morre. Morre, morre. Morre, morre. Não, não foge não. Estumei de novo. Estumei ela de novo. Estou sem fúria. Ah, ela fugiu mais uma vez. Estava tentando não deixar ela fugir mais uma vez. Eu preciso de mais fúria. Eu não sabia. Eu só tenho 120. Chegou ela. Morreu todo mundo. Tá. Morreu todo mundo. Agora eu posso voltar. Agora o jogo vai me deixar voltar pra eu terminar e mostrar pra você, né? Só pra ficar com 30 minutos do negócio. Aí a gente fala aqui com o Tyrell. Aí ele vai dar um... Um negócio. Uma caixa, né? Essa caixa aqui. É aqui. Aí você vem... Levanta aí pra ficar mais visível. Aí você abre a caixa. Aí brota um montão de... Pode vir lendária também no negócio. Aí você pega tudo aí e tal. Isso aqui, isso aqui, isso aqui lá. E é isso aí. Essa foi a parte da aventura aqui no Diablo. Aí isso dá pra você fazer, como eu falei, todos os atos. Eu completei esse aqui, tá vendo? Completado. Aí posso fazer o 12. Fazer tudo, todo dia. Aí você pode fazer várias vezes por dia, tá? Só pra constar. Você pode sair, entrar e refazer toda a volta toda, tá? Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais esse... Vou sair aqui, não vou fazer a volta toda, não. Mesmo depois que acabar a coisa, não vou fazer dessa vez. Que eu já fiz uma volta toda. Depois eu vou jogar com o pessoal aqui que estavam me chamando. Provavelmente... Até escutei uma mensagem lá. É... Se vocês gostaram do vídeo e ainda não são inscritos no canal, se inscrevam no canal pra acompanhar os próximos vídeos de Diablo 3, Reaper of Souls e dos outros jogos do canal. Não se esqueça, se eu gostei do vídeo, adicionar os vídeos favoritos. Não. Isso aí eu já não falo mais. É... Compartilhe nas redes sociais, no seu Facebook, YouTube, Google Plus. Então é isso, galera. Falou. E até o próximo vídeo aqui no The One Games. E fui!